Crítico nenhum, uassssss Eita Giro, e agora? Uh, tá fraco, hein? Errou, não derrubou ninguém, fala Sai, seu... Ele tá invisível Pega! Pelou o carai Vai pra longe, vai pra longe Tenta, ele vai me dar um tiro de sal Filha da puta Filha da puta, vou me fuder É incrível ele, velho Gold para caixar a conta Comprar muitos itens E vários outros recursos Tem aqui, reidoscoins.com.br